Ouvir a liberdade as margens básicas Envolve o arco-branco e o vento-bante E o sol da liberdade vai esconde Milhão e o santo a barca nesse instante Se o melhor é só e morade Conseguimos conquistar o braço esconde Vem doceio, olhe a liberdade Ouvir desafia o nosso peito à própria morte Com a pátria rata que o raiado só quem sabe Brasil, o santo intenso, o mar e o rio Já a morte, a esperança, a guerra é assim Se o teu corpo, o céu, o sol da lei A imagem do prozeiro, o resto da guerra é assim Tirante o reino da própria natureza E o seu corpo, o bairro e o coxo E o seu corpo, o espreito, o saldo de exato Terra adorada Vem do Brasil, as lutas que uma pátria amada Teus filhos, Deus que são as mães Gentil e pátria amada, Brasil Amém. 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 Amém.